Há mais ou menos uns 300 anos atrás, eu trouxe aqui no canal a gameplay de um jogo chamado Mr. Tomeiro, o Sr. Tomate. Hoje chegou o dia de conferirmos a Senhorita Limão. Essa amiguinha aqui, ó, muito simpática. Vamos começar. Temos aqui dicas, use seu mouse para escolher a resposta correta e tal, tal, tal. Obrigado pela dica. Como é que eu faço para começar o jogo? Clico aqui nesse sininho? Senhorita Limão. Oh, hello there. Olá. Bem-vindo à minha aula. É um lugar onde eu testo as mentes jovens como você. Pera. Ela quer recompensar as pessoas inteligentes. Vamos descobrir o quão inteligente você é. Vamos começar. Ah, beleza. Você me lembra muito aquele professor careca lá, o balde. Professor de matemática que eu tinha. Tem tempo? Pera, 30 menos 3, 27. Eita, acabou o tempo. Você é muito lento. Ela tem ali, galera, um contador de irritação. Está com 24 mais 23. Eu estou ganhando tempo para pensar. É igual a 47. Você está certo. Continuar. 8 perguntas, é isso? 29 menos 19 dá 10. Estou curioso para saber o que acontece se eu errar, galera. 24 mais 5, 29. E se eu errar? 3 mais 20, 23. E se eu errar, professora? Até onde que vai a irritação dela, galera? Será? 4 vezes 6, 24. Bom trabalho. Bom trabalho. Vamos continuar. 4 menos 24 dá menos 20. Ok. E eu tenho um monte de estrelinha ali em cima, ó. 28 já. 8 menos 10 dá menos 2. 9 mais 29 dá 38. Bom trabalho. Próxima. Uma pergunta. 9 menos 0 dá 9. Manda uma mais difícil, professora. É só isso. Ok. Vamos continuar depois que você descansar. Vejo você em breve. Ué? Ué? Mas voltou aqui? No menu inicial? Não entendi. Foi nada. Ah. Ah, mas daí agora está continuando. Beleza. Geometria. O contador de irritação dela está ali, galera. 1. Espera. É quantos triângulos tem? É essa a pergunta? Ah, não. Era 3, eu acho. Seu tempo acabou. Calma. Quantos retângulos tem? Tem 1, 2, 3, os maiores. Aí tem 4, 5, 6. Vai, 6, vai. 6? Acertei! Acertei! Obrigado. Quantos triângulos tem? Tem o pequeno, tem o grandão. E esse aqui, 3. Não. Não! Que mentira, professora. Quantos retângulos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque os outros ali são quadrados, né? Está errado! Ah, a professora está fazendo pegadinha. Como é que eu vou acertar essa geometria aqui dela? É... Sei lá, cara. Coloca qualquer número, você não vai aceitar mesmo. Próximo assunto. Matemática. Vamos embora. Estamos em casa. 7 mais 13. Por que a minha visão está ficando embaçada? 20. Agora ficou bem nítida a visão, pessoal. 12 vezes 10 dá 120. Boa. Bora, vamos continuar. 1 vezes 0 dá 0. Ok. Aham. 15 menos 23 dá igual a menos 8. 45 mais 28 dá igual a... 73? Awesome. Incrível, ela falou. Memória. A minha memória é muito ruim. A minha memória é muito ruim. Triângulo, riscado, bolinha, bolinha, bolinha. Peraí. É... Triângulo. Ah, eu tenho que mudar aqui, ó. Triângulo, riscado. Cadê? Ah, triângulo. Bolinha. Bolinha é bolinha, né? Não vai dar tempo. Ai, não deu tempo. Ah, é pouco tempo, meu. Ela fala assim, você tem que ser mais rápido. Bolinha, quadrado e 3 quadrado. Tá. Qual era o... Agora ela quer saber qual que era o padrão. Agora que eu não memorizei o padrão. Eu memorizei só... As formas. Ah, sei lá. Vou fazer assim mesmo. Tá errado. Ela tá com 7 de irritação. Triângulo, triângulo, quadrado, triângulo. Ai, 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 ai. Não, né? Não, sabia. Sabia. Voltamos para a matemática, pessoal. 3 vezes 1 dá 3. Incrível. 14 vezes 10, 140. O que isso aqui? Menos 50 se estiver errado. É, 140. Ok. Acabou por hoje. Vamos continuar depois que você descansar. Boa, professora. Tamo junto. Professora, já aproveitei o recreio, já tomei a minha aguinha. O que tem nessa loja aqui? Tem itens e artefatos. Eu acho que eu não preciso disso aqui por enquanto, né? Quando eu sentir necessidade de itens, eu volto para comprar, beleza? Por enquanto, eu vou direto para a aula mesmo. Tomara que comece com matemática. Ó, beleza. Vamos continuar, professora. Memória, lascou. Memória vai dar muito ruim. Ó, bolinha, quadrado, quadrado, bolinha. Bolinha, quadrado, quadrado, bolinha. Bolinha, cadê? Bolinha. Quadrado. Quadrado. E bolinha. Acertei isso. Boa. Triângulo, triângulo, triângulo. E quadrado. Agora ela quer perguntar o padrão, né? Agora eu acho que eu vou acertar, pessoal. Porque era cheio. Era cheio. Era vazado. E era vazado. Boa. Vamos, vamos continuar assim. Memorize. Quadrado, bolinha, triângulo. Por que esse pão? É um pedaço de pão ou um pedaço de papel isso aqui? Sei lá, cara. Mas eu acho que era aqui, bolinha. Tá errado. Mudou o assunto agora. Vamos para a geometria. Esse aqui, ó. É mó fake news isso aqui, ó. Quantos triângulos? Um, dois, três, quatro. É... Quatro, certo? Ah, mas é uma vista como é que tá? Eu não consegui enxergar. Errei. Errei. Ela parou. Isso é horrível. Terrível. Seus resultados são horríveis. Mas eu não deveria te culpar por isso, certo? Não. Não. Meu Deus do céu, professora. Que? O que você falou? Oh, eu sei. Vamos jogar um game. Bem simples. Pedra, papel e tesoura. Regra simples. A pedra ganha não sei o quê. Ela tá explicando a regra. Todo mundo sabe a regra do pedra, papel e tesoura, né? Ou não? Tá. Já sei. Cada um vai escolher um e depois a gente vai mostrar e vai ver quem ganha. Três rounds. Tá. Se ela ganhou de mim um round, eu vou perder minha mão? Que isso, professora? Se eu perder duas vezes, eu vou perder meu olho. Não. Esse jogo já tá indo longe demais. Três... É... É... Perder três vezes, eu serei removido do jogo. Tá bom. Tá bom. Vai ser super easy. Escolha pedra, papel ou tesoura. Eu acho que eu vou escolher tesoura. É, aliás, pedra. Professorinha, o que você escolheu? Não, papel não. Papel não, papel não. Não, papel não, professora. Papel ganha da pedra e eu perdi. Me dá tua mão. Ai, ai, ai. Que dor, cara. Tá, ela escolheu papel. Então, será que ela vai repetir, já que ela ganhou uma vez? Eu vou escolher tesoura. Se ela escolher pedra, lascou tudo. Não, professor, não escolhe pedra. Lâmia? Quem que é lâmia? É lâmia o nome dela? Ah, eu vou perder meu olho, ela falou. Ó, a minha visão, galera. Eu não consigo enxergar o quadro, professora. Como é que você quer que eu jogo esse negócio? Escolhe aqui mesmo. Eu escolhi a pedra. O que que ela escolheu? Não faço a menor ideia. Eu vou ter que confiar nela. Será que eu ganhei? Eu ganhei? É brincadeira uma coisa dessa. Essa professora aqui, ela cortou minha mão, tirou minha visão, me chutou do jogo. E quando eu tentava retornar, aparecia só uma imagem dizendo assim, sai fora, você perdeu. O jogo, pessoal, é para ser jogado uma vez só. Se você perder, não tem como reiniciar. A menos que você compre a versão paga. Que é a Senhorita Lemons++. Que é lógico que eu comprei, né? Porque eu quero muito continuar esse game aqui, beleza? Ah, eu tenho zero moedinhas. Eu queria gastar o dinheiro que eu tinha para comprar esses itens aqui. Vou tentar jogar mais uma vez, pessoal. Espero que eu tenha mais sorte dessa vez. Oh, eu voltei? Mas cadê minha visão? Eu não consigo enxergar. Tá. Eu reiniciei o progresso? Por que que eu estou assim ainda? Tá. Um vezes sete, eu consigo enxergar mais ou menos aqui, que é sete. Agora o botão aqui do clicar. Próximo problema. Três vezes seis dá dezoito. Todo mundo sabe disso. Incrível. Ah. É, quantos retângulos? Tem um aqui? Dois, três, quatro, cinco, seis. Meu, se não for seis, eu desinstalo esse jogo. Aí. Por que que eu estou errando? Quantos triângulos? Aqui tem seis. Mas eu não consigo enxergar. Eu não consigo enxergar, professora. Ah, meu Deus do céu. Cara. Qual que é a punição que você vai me dar agora? Sim, os meus resultados são horríveis. Eu sei. É, você não deve me culpar por isso, não. Não. Você deve. Olha lá, voltou, voltou. Ela nem colocou o joguinho. Já me expulsou do jogo direto. Bom, e na pasta de download do game, além do arquivo do jogo, ele tem também o arquivo do jogo do Mr. Tomeiro. Por algum motivo, os jogos estão relacionados, né? Porque ele diz que para ter a experiência completa, precisa ter o Mr. Tomeiro. Aí tem esse arquivo aqui, galera, que se chama Projeto Uruboros. Está aparecendo um monte de texto aqui. Ele explica que esse projeto contém informação confidencial. Somente usuários registrados podem acessar os dados e tal, tal, tal. Começar protocolo de segurança. Vambora. Executando. Scan de segurança. Comparando o seu ID com o ID dos usuários registrados. Seu ID não está registrado no Uruboros Project. Por quê? Seu acesso para o projeto Uruboro será agora permanentemente bloqueado. Como assim? Não, o mais legal é que se eu abro... Se eu abro o jogo do Mr. Tomeiro, galera, ele também está com o mesmo problema. É como se eu estivesse sem a minha visão e sem a minha mão. Meu amigo, não tem como prosseguir desse jeito, joguinho. Tem como me ajudar, te ajudar ou não? Se não, eu desisto. Ô, minha querida professorinha, nós vamos combinar uma coisa agora, beleza? Eu e você, você e eu, vamos entrar num acordo. Eu vou retornar para o teu jogo. Oi. Como eu estava dizendo, é que eu vou retornar aqui o teu jogo à tua sala de aula, professorinha, quando você devolver para mim a minha mão e também a minha visão, beleza? Porque eu gostava muito dos dois. Olha lá, já começou a ficar toda irritadinha. Começou a ficar toda irritadinha. Mas eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado dessa gameplay aqui da Senhorita Limão. Se gostaram do vídeo, pessoal, não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilhem com seus amigos nas redes sociais. E também fiquem à vontade para deixar dicas aí, se vocês souberem como é que eu faço para recuperar aqui minha visão e minha mão, né? Eu tenho que parar para ler melhor a página do jogo, parece que tem bastante explicação por lá também. Então, até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau.